Sem ti, eu não era assim Nem metade, muito do que sou é graças a ti Nunca me senti tão bem ao pé de alguém Tu és parte de mim e eu parte de ti Olhos nos olhos, coração cheio Não saias daqui, eu gosto de ti És como um anjo, por mim é para sempre Não saias daqui, eu gosto de ti És tu quem me inspira Mesmo quando a vida Traz alguma dor e esquece o meu valor Sinto que me apoias e que acreditas Mesmo muito em mim, eu acredito em ti Olhos nos olhos, coração cheio Não saias daqui, eu gosto de ti És como um anjo, por mim é para sempre Não saias daqui, eu gosto de ti E eu vou te amar ao amanhecer Juntos a dançar, contigo a viver Olhos nos olhos, coração cheio Não saias daqui, eu gosto de ti És como um anjo, por mim é para sempre Não saias daqui, eu gosto de ti 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 Não saias daqui, eu gosto de ti